Esta é a sessão que eu chamo de miniaturas perfeitas Hot Wheels. Eu criei essa sessão aqui por conta deste aqui que é o Civic SI. Será que é o primeiro modelo com imitação de fibra de carbono da Hot Wheels? Meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels Blumenau. Honda hoje na Hot Wheels está na hype devido a procura sobre JDM que tem sido feita nas coleções hoje em dia. Para você que caiu de paraquedas aqui neste canal, este é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels mainline. Então se inscreve aí no canal e faça parte desta comunidade. Você também e você que já me acompanha aquele like, compartilhe e se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial lá para vocês. Esta variação do Honda Civic SI não traz só a perfeição que este modelo tem dentro da coleção, mas também é um dos primeiros modelos com uma imitação aqui de fibra de carbono nessa parte de cima do capô. Não é que o capô é de fibra de carbono, mas ele pelo menos imita bastante aquele designer que produz a fibra de carbono. E eu me lembro, esta deve ser a primeira miniatura que tem este decalque imitando fibra de carbono. Tivemos sim outras miniaturas com o capô preto aqui, com o capô preto na frente imitando essa tendência de fibra de carbono. Esta aqui é uma versão do 98 Honda Perlude, mas até eu achei muito feia esta versão aqui deste modelo por conta deste acabamento aqui que não ficou legal e a tendência era imitar a fibra de carbono, pintar este preto aqui para imitar esta fibra de carbono. Por que o pessoal coloca a fibra de carbono? Por causa da leveza. Um capô de fibra de carbono pode custar até 80 mil reais, mas na média está em torno de uns 7 mil por aí. E é a leveza, é muito leve. O carbono, a fibra de carbono é um quinto do peso normal do carro. Se você fizesse a carroceria toda de fibra de carbono, ele seria um peso de um quinto do peso normal da miniatura. E a hype de JDM, coisa de JDM aí que está aí pegando firme com o pessoal que gosta, principalmente que apareceu lá em Velozes e Furiosos, começou a aparecer muito JDM e tudo mais, aí ligou essa hype do pessoal para JDM. Esse aqui é um modelo que eu acho muito bacana, acho que até poderia até colocar lá naquela seção dos preferidos, lá dos perfeitos. Esse aqui é um Nissan Silvia S13. Eu acho muito bonito essa miniatura aqui, ela tem um detalhamento bem interessante. Ela até poderia ser colocada lá também. Eu acho que eu tenho até uma versão dela lá naquela seção dos perfeitos, miniaturas perfeitas. E essa daqui também é uma que está lá e também foi para mim a pior, ela está lá como uma das perfeitas e nessa cor para mim foi uma das piores do ano, porque ficou muito esquisito. Esse aqui que é o Mazda Savana, o 89 Mazda Savana, saiu lá em 2020, mas esse aqui deve de ser do ano passado, 2023. Para mim foi uma das piores modelos. O problema é que ele saiu nessa cor, então eles fizeram só um modelo na mesma cor da época que saiu esse modelo aqui, mas eu tenho um da cor azul, que eu acho muito lindo também na mesma seção dos preferidos. Quanto a essa questão de capô, do capô ser de fibra de carbono, imitar a fibra de carbono, o pessoal até disse que saiu esse aqui do TK, do TK dos Velozes e Furiosos, lá que apareceu no Velozes e Furiosos 3, desafio em Tóquio. Essa aqui é uma das miniaturas que eu acho lindo demais, esse Nissan aqui, é um Nissan 2005 Nissan 350Z. A lateral que ele fica no blister, ela não aparece tanto esse detalhamento que ela tem aqui na lateral. Ela tem um detalhamento na lateral muito bacana, uns decais aqui bem bacana, um besouro, alguma coisa assim. Ela tem sim a frente preta aqui, que seria de fibra de carbono que aquele carro tem, mas ela não tem esse decal de fibra de carbono, ela só está pintada de preto. Eles utilizaram só o decal preto para colocar nela. Eu acho que com aquela técnica que foi utilizada, naquela ali que a gente vai ver, ficaria legal demais esse carro aqui do TK, que apareceu lá em Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio. E agora vamos então dar uma olhada nesta maravilha aqui, que é o Honda Civic SI. Saiu aqui no J Importes, que é a HW J Importes, que é a principal série de JDM. Se você quer e gosta de JDM, é essa aqui que você vai pegar, 2 de 10. Essa aqui é a miniatura 45 de 250, então ela é o número 45 da coleção de 250 desse ano. Essa aqui é a variação deste modelo HTD07. O nome dela, então, Honda Civic SI, J Importes, 2 de 10. Ela é a segunda miniatura desta série J Importes, de 10 miniaturas desse ano. E aqui o licenciamento da Honda, porque Hot Wheels é tudo licenciado. Não tem esse negócio de fazer aí, de qualquer ali. Faz exatamente a miniatura, coloca o nome, tudo certo. E não pega licenciamento, que diz que não pode, que não precisa. Vamos tirar, então, ela do blister e vamos olhar logo de uma vez essa questão do nosso fibra de carbono que ela tem aqui na parte de cima. Vamos ver se ela consegue, na parte da cartela, vamos ver se ela consegue transmitir essa informação, vamos dizer assim, essa impressão para dentro da miniatura. E não é que ela tem mesmo. Olha só, gente, que legal que ficou. Então, a todas as outras que saíram sem esse detalhamento, poderia ter saído com esse detalhamento ali, ficaria legal. Olha, vocês estão observando esse friso que tem, típico da fibra de carbono? Lindo demais, lindo demais. Essa miniatura aqui ficou, e o acabamento ficou adequado. Não tem esse problema que teve essa miniatura aqui, que tem ali uma tinta jogada, que não deu certo o encaixe. Ela aqui fizeram bem direito, ficou bem adequado, ficou bem bacana. E a parte da traseira também, com os decalques Civic e Honda Civic. Esse modelo sempre vem bem bacana na Hot Wheels. Sempre vem bem bonito, vem bem bacana. Ficou bem interessante todo esse detalhamento que eles fizeram no Civic. Geralmente, o Civic na Hot Wheels, ele tem um detalhamento bem grande. A Honda deve exigir, porque é um carro bem raipado, bem inquisto. E ele tem até o detalhe aqui da travinha de capô, a segurança que tem. Geralmente, os carros colocam essa travinha de capô, porque o capô é muito leve, levanta e solta ali. Pode voar ou bater aqui nessa outra parte aqui do carro. Bem bacana. Geralmente, também, quando eles colocam assim cor branca no carro, eles fazem estofamento vermelho. Isso é uma tendência que JDM tem. Muito bacana. Vai para a coleção. É um baita do modelo. Realmente, eu não ia trazer, mas quando eu vi e reparei esse detalhe ali da fibra de carbono, a imitação, né? A imitação da fibra de carbono, eu tive que trazer para a coleção. Diga lá o que você achou dessa miniatura, essa nova versão do Honda Civic SI. Vai trazer ela para a coleção? Agora, sabendo que ela tem uma imitação de fibra de carbono, não é que ela é de fibra de carbono, não. É porque ela tem uma imitação de fibra de carbono no capô. Então, coloque aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você já tem muito desse modelo na sua coleção, trouxe as variações. Eu tenho achado até esse modelo. Está bem hypado, mas eu tenho achado até esse modelo nas minhas cascas que eu fiz por aí. Diga aí se você já encontrou. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia. E você que já me acompanha, deixa aquele like, compartilha se puder ser membro. A gente tem todo um conteúdo especial só para vocês. Está faltando espaço, complicado. Mas vamos colocar ela então aqui junto com os JDM. Por enquanto, mas ela mereceria um lugarzinho especial lá nos preferidos. Mesmo que, nos perfeitos, mesmo que já tenha um representante dela. Vou deixar mais um vídeo, um playlist aqui para você se desejar maratonar. Te encontro no próximo vídeo.